PREDATOR STUDIOS O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo mods do MKX Mortal Kombat X Que eu estou muito ansioso Esse jogo vai ser muito massa Bom, e o personagem do Mortal Kombat X Que eles fizeram é o Sub-Zero Olha ele aí na tela Com a magia da edição Olha a quantidade de detalhes Ficou massa pra caralho Bom, ao fundo eu vou dar uma palinha dele lutando Pra vocês verem como que ficou E cá entre nós que tá muito massa essa porra Faz sério E ao final do vídeo eu vou mostrar o modelo dele Com todos os detalhes Que a Predator Studios fez Eles são muito, muito talentosos Os caras são Zika da balada Bom, pensando bem, já que eles são gringos Eles são Zika of Balad Se você tá achando, ó Eles só fizeram o mod do Sub-Zero Vocês estão bem errados Sabe? Eles fizeram, véi O mod do Scorpion do Mortal Kombat X Que ficou bem fiel Eu vou trazer um vídeo Fazendo esse mod pra vocês Mostrando esse mod pra vocês E é foda pra caralho Esse mod, ele até teve uma boa repercussão Bem razoável mesmo Até o Ed Boon O próprio Ed Boon Criador do Mortal Kombat Postou no seu Twitter Esse mod Postou o que os caras fizeram E ficou bacana pra caralho Se o Ed Boon aprovou Vocês estão ligados que o negócio é treta Bom, se eu tô fazendo esse vídeo pra Predator Studios Pude ter um motivo muito especial Eu quero pedir likes Pra página deles Que eles são caras muito, muito competentes Fodas Eles tem só 345 likes Vocês tem noção? É muito pouco pra uma página desse porte E com os talentos que eles tem Sabe? É impressionante É que nem a minha página São páginas boas Que não crescem É impressionante Caralho Eu fico puto Porque o meu canal Ele até tem Ele até é razoável Mas a minha página, véi Não cresce em nada É um cocô Não um cocô em conteúdo Eu faço bastante piadas lá Quer dizer Eu não fico postando Eu desisto de postar Fico desmoralizado Então não tem graça Ficar postando toda hora Porque Um post bom meu Não tem nenhum compartilhamento Então eu fico meio broxa, sabe? Mas então Curtam, 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 curtam A Predator Studios Esses caras tem talento pra caralho É só isso que eu digo Tá ligado? É foda Muito foda 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 pra caralho E Essa melodia também É foda pra caralho Agora deixa eu voltar Aquele assunto lá Do mod do Scorpion Que eu vou trazer pra vocês Inclusive Uma coisa muito legal Que eles conseguiram fazer É que eles expandiram Esse mod Pra todos os personagens Ninjas Que tem roupa clássica Cara É demais Sério Eles conseguiram Deixar todos os ninjas Com a roupa do Scorpion Do MKX O que muda é a cor O Air Mac fica vermelho Sub-Zero fica azul Reptile fica Verde Smoke cinza E como É O mod do Scorpion É Do MKX Usa roupa clássica Todos que tem roupa clássica Podem usar Podem usar Essa mesma roupa E tipo Ficar muito foda Várias cores de Scorpion Muito Muito foda mesmo Foda pra caralho Bom Agora vamos lá Pra Necropoli Pra ver Esse modelo do Do Sub-Zero Vamos ver O que vai dar Essa porra O mod Não só Ficou legal Como ele ficou Muito fiel Do Mortal Kombat X E vocês vão ver Numa Edição especial Que eu vou fazer agora Uma edição Foda pra caralho Eu tô falando De edição de vídeo Tá Então vamos lá Vou dar um Pequeno corte Aqui Pra ir direto No Sub-Zero Bom Estamos aqui Com o Sub-Zero Agora Vocês vão ver O quanto Que ele tá parecido Nossa pessoal Realmente Predator Studios S2 Forever Pra sempre É É isso aí Rufem os tambores Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se gostou do vídeo, deixe seu like e adicione aos seus favoritos, porque eu não sou o Mr. Minhoca, nós somos o Mr. Minhoca. Baixe a extensão do Mr. Minhoca para não perder nenhum vídeo deste fabuloso canal. Disponível para Google Chrome, Mozilla Firefox. Link na descrição.